Música Com motivação, eles alcançaram a linha de chegada e ganharam a medalha de participação. Durante a Frenap, diversas atividades são realizadas, entre elas uma rústica promovida pela Unimed Erechic. Entre os participantes está a experiente Elisandra, que foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada e garantiu o pódio geral. A rústica da Unimed também é uma prova para a Erechinense, que no fim do ano irá participar pela segunda vez da corrida de São Silvestre em São Paulo. A preparação vem de longa data, eu já coro há quatro anos, eu coro diariamente, faço treinos diários e daí o segredo é esse, treinar, senão tu não chega. E aqui o percurso foi difícil, muita subida, no meu deu seis quilômetros, o tempo razoável do que eu tenho feito nas provas por aí, bem assim. E eu estou me preparando também para a final do Sesc Doutores, agora é dia dois, e eu vou para São Silvestre no final do ano também. Daí então já vem um treino preparado para isso. O atleta Clayton também garantiu o pódio na categoria geral e masculino. No ano passado, o jovem de Marcelino Ramos conquistou o segundo lugar e durante este ano participou de diversas competições. O preparo auxiliou o esportista a garantir o primeiro lugar. Foi uma corrida difícil, o sol castigou um pouco, eu tinha treinado bastante, me preparei bem para vir aqui fazer uma boa prova. Ano passado participei também dessa corrida da Unimed, fiquei em segundo lugar no geral e este ano tive a felicidade de vencer. Sim, eu treino direto, todos os dias ali para fazer umas corridas boas. A prática dos exercícios físicos proporciona bem-estar e melhora a qualidade de vida. A rústica, ela vem a contribuir com a qualidade de vida das pessoas e a gente busca incentivar a prática de atividade física por meio então neste momento da corrida. Nós tivemos mais de 250 pessoas inscritas e nós temos um orgulho muito grande de poder contar com o apoio da comunidade e de todos os parceiros para poder organizar, ver como realizar esse evento que para a Unimed, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Isso faz parte da programação dos 47 anos da Unimed. Isso faz parte da Unimed.